Um deslizamento de terra ocorrido neste sábado na província de Sichuan, no sudoeste da China, provocou o desabamento de dezenas de casas e deixou pelo menos 120 desaparecidos. O incidente aconteceu depois que a parte alta de uma montanha caiu sobre a aldeia de Ximno por causa das intensas chuvas na região. De acordo com informações da agência estatal Xinhua, pelo menos 62 casas ficaram soterradas, enquanto dois quilômetros do curso de um rio e 1.600 metros de uma estrada ficaram debaixo das rochas. Uma equipe de resgate com mais de mil pessoas seguiu para o local com retroescavadeiras e um instrumento de detecção de vida. O governo provincial ativou o nível mais alto de resposta de socorro em caso de desastres, enquanto o presidente do país, Xi Jinping, ordenou que se realizem todos os esforços para o resgate dos possíveis sobreviventes. Nessa época do ano, são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum que aconteçam inundações, deslizamentos e outras catástrofes provocadas pelos fenômenos climáticos. Nas províncias de Rumã e Hubei, no centro da China, as inundações provocadas pelas chuvas dos dois últimos dias afetaram mais de 466 mil pessoas e causaram pelo menos duas mortes. Legenda Adriana Zanotto